Bom, galera, aqui estamos nós, prontos para mais uma pescaria e o cenário da vez é a belíssima praia de Canasvieiras. Estamos no norte de Florianópolis, uma praia lindíssima, diga-se de passagem. Praia de Canasvieiras passou por alargamento, mas olha, acho que o alargamento não durou muito não, viu? Porque o mar já estava batendo aqui em cima, dá de ver que a areia está até molhada aqui. Agora nós estamos com a maré mais baixa, então o mar está ali embaixo, mas é uma praia maravilhosa, um ponto turístico de Florianópolis. Nosso material... Ah, nosso material está prontinho, minha gente. Vamos mostrar pra vocês. Aí, ó, vamos lá. Hoje, eles cairiam com um canício só, mas estamos com a nossa bitola Hidrogen Evolucione. 4,20 metros, ponteira híbrida. 450 gramas esse canício e 250 gramas de cast. Não é brincadeira, não. Canício híbrido, mas que lança muito. Fazendo conjunto, está aqui o nosso molinete Lancer LTX 6500. Abastecido com linha multifilamento. Bitola 0.04 é a branquinha, a silk braided line da MX Pesca, acompanhada com arranque cônico 018, 057, também da MX Pesca. É isso aí. Hoje, estamos utilizando aqui um anzol do tipo Akita, do tipo Kitsune, na verdade, né? O nome da MX Pesca. Isso aí, Kitsune da MX Pesca, tamanho 9, maiorzinho. Isca de camarão aqui em cima. E embaixo, coloquei pra gente experimentar, começar a pescaria, uma tatuíra. Achei uma tatuíra ovada, bonita. Pensei, hum, por que não? Quem não chora, não mama. Então, vamos experimentar. Chumbinho, 120 gramas do tipo Bit Bomber. Esse aqui, ó, tem até o termo retrátil em cima pra proteger e fazer ali um cobre distorcedor. Pra ter um elemento a menos que a nossa, o nosso anzol possa se engatar. Então, fica bem protegido. Pessoal passando com som aí e tudo. Meu Deus do céu, que loucura, hein? Mas vamos lá. Onde é que eu consegui essa chumbada aqui com esse termo retrátil? 120 gramas com haste e até com distorcedor já na ponta. Na Master Pesca. Fiz a encomenda. Chumbada com haste. Bit Bomber, 120 gramas com distorcedor e termo retrátil. A Master Pesca tem e o precinho, ó, vale a pena. É show de bola, minha gente. Então, vamos lá. Tatuíra, camarão, vamos mandar nossa linha pra água, descobrir se hoje o mar tá pra peixe. Vamos lá, então. Carretel já tá alto, já tô com a dedeira aqui. É hora de mandar o nosso primeiro arremesso. E vamos embora, minha gente. Vamos girar? Logo de cara? Ah, vamos, né? Uh, foi-se embora. Coisa linda, como andou. Hoje, gente, o ventinho tá meio sulzinho. Aqui, o vento sul pega da terra em direção ao mar, puxando levemente para a nossa esquerda, olhando para o mar. Então, vamos ficar de olho, ver se o chumbo não vai correr por conta do vento. Vale lembrar que nós estamos num período de tempestades aqui em Santa Catarina. É isso mesmo. Tá rolando cada chuvarada, gente. Eu, inclusive, presto toda a minha solidariedade a todo o pessoal de Santa Catarina que tá passando por dificuldade nesse momento. É um momento difícil para muitas regiões, alagamentos, inundações. Aqui em Floripa, felizmente, bateu um solzinho de leve junto com esse vento. Tomara que ele fique e que Santa Catarina compartilhe desse sol junto com a gente, para que o tempo possa melhorar e essas pessoas possam ficar bem e resolver suas vidas. Minha força, minha solidariedade a todos que estão passando por dificuldade nesse momento. Agora, vamos lá. Vamos ver se bate alguma coisa aí para a gente. Vamos nessa. Opa, opa. Olha a puxada. Olha a puxada. Deu uma puxada, né, gente? Ó, afrouxou a linha. Ah, eu vou conferir. Deu uma puxadinha aqui, sim. Opa, aqui tem um pezinho. Beat Bomber não faz esse peso todo. Não faz. Ó. Ah, tem um pezinho aqui, sim. Tem um pezinho legal. Ô, gente, tem um pezinho bom aqui. Gostei desse começo. Começo promissor, gente. Ó. Eita, que já deu uma pressão lá de fora. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Hi, hi, hi. Ó. Gente, dá umas travadas no meio do caminho. Faz uma força bonita. Arremessamos mais longe. Lembrando, estamos com duas iscas. Camarão. Na isca. Olha, gente. Que briga boa. Gente, que briga maravilhosa aqui. É pesado. Ó. Travou. Deu uma soltadinha. Vamos lá. Gente, tá uma briga muito boa aqui, tá, pessoal? Muito boa mesmo. Dando cabeçada desde lá de longe. Estamos com duas iscas. Tatuíra. E camarão. E anzol Akita Kitsune. A linha de multifilamentos faz com que a sensibilidade cresça. A gente sente cada briguinha no meio do caminho. Cada batidinha. Porque não tem elasticidade, gente. É divertido demais pescar com multifilamento. Se você nunca experimentou, recomendo. Você sofre mais com o vento, sofre mais com as ondas. É verdade. Mas a sensibilidade e a esportividade que ela te dá não tem comparação. E se você não sabe por onde começar, MX Pro da MX Pesca. Linha de multifilamento de altíssima qualidade. Tem bitol até 0.01, gente. E, gente, aqui está uma briga sensacional, tá? Ó. Cabeçada. Cabeçada de ponta de vara. Ó. Ê, coisa linda. Já não estamos tão longe, gente. Já não estamos tão longe. Ó, cabeçada. Ó a cabeçada. Cada puxão que ela dá impressionante, gente. Ó. Ó, coisa linda. Chegamos no arranque. Chegamos no arranque. Está aqui na beira já. O que será que vem aqui para a gente, pessoal? Eu não faço ideia do que que seja, mas a briga é sensacional. Ó lá. Ó lá. É bonito, gente. Seja lá o que for, é bonito. Olha a Cocorocona. Olha a Cocorocona. O tamanho da Cocorocona para a gente começar, gente. Olha o tamanho da Cocorocona para a gente começar. Ó que coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui. Ó para o nosso começo de pescaria. Ó que coisa mais linda, gente. Que espetáculo. Cocoroca de respeito. É de primeira, hein? É de primeira. O pessoal aí já passa e pergunta. É isso aí, ó. Olha o tamanho da chinela que a gente começa a nossa pescaria, gente. Ó. Até caiu. Essa aqui veio no camarão. No camarão. Olha só o tamanho dela, gente. Que coisa mais linda. Que espetáculo, hein? O tamanhão da bruta para começar bem a pescaria. Vamos lá que tem muito mais pela frente, gente. Vamos embora. Gente, escadinha de camarão espremido. Normal. Ó. Camarão espremido. Passa no nosso escador. E vamos para o anzol. Sem mistério, tá, gente? Coloca o nosso anzol aqui. Com a ponta para ficar exposta. Deixa eu pegar aqui o elastricô. E, ó. Amarra. Sem medo de ser feliz. Amarrou. Dá uma espremidinha para soltar bem as fibras. E, ó. Que escada bonita. Ó. Que escada apetitosa, gente. Aí sim, hein? Aí sim. Essa é a nossa escada de camarão que a gente está fazendo hoje. Vamos lá, então, para o nosso segundo arremesso. Depois dessa cocoroca bonita, as expectativas foram criadas. Se deu certo na primeira, vamos continuar na segunda. foi-se embora. Coisa linda. Gente, acabou de dar uma batida a nossa hidrogênio evolucione e a linha correu para a nossa esquerda. Isso é bom sinal. Peixe que consegue arrastar chumbado é sempre bom sinal. Então, vamos fazer o recolhimento. Opa! Aqui tem um pezinho. Aqui tem um pezinho, sim, senhor. Ó, tem um pezinho bom. Aí sim. Aí sim, gente. Eu estava gravando um vídeo de dica para o nosso clube dos assinantes. falando sobre qual a melhor maré para a pescaria. Maré enchendo ou maré vazando. E de repente, bateu o caniço. Eu interrompi esse vídeo para poder gravar essa batida para vocês. Gente, olha que peso. Gente, que batida sensacional. Que peso sensacional que está aqui. Pessoal, se vocês quiserem ver essa dica de qual a melhor maré para a pescaria. Maré vazando, maré enchendo, reponto da maré. É só clicar aqui embaixo no botão seja membro. E ali você ajuda o Pesca Fácil. Olha, olha aí. Olha aí, gente. Ó. Que briga, pessoal. Que isso. Como eu ia dizendo lá, você ajuda o Pesca Fácil a se manter. Contribui com o Pesca Fácil. E além de tudo, tem acesso a dicas e vídeos exclusivos para o Clube do Assinante. Se você ainda não é membro, clica ali embaixo no botão seja membro que vale muito a pena essa explicação de qual maré é a melhor para a pescaria e tantas outras. Eu faço até comparativo de material e muitas outras coisas ali no nosso Clube do Assinante. Acessa lá, clica no botão seja membro. São quatro pacotes diferentes para você. E aqui, gente, está uma baita de uma briga. Uma baita de uma... Olha aí, gente. Que briga sensacional. Que peso. Uma cara de cocoroca chinela ou até mesmo de um bagrão. Qualquer coisa assim, gente. Mas é pesado. A briga é boa. Olha aí, ó. Olha o peso, gente. Que coisa impressionante. Aí sim. Duas iscas, hein? Camarão e tatuíra. É o que a gente está usando hoje. E aqui a gente fica na expectativa de em qual das iscas que foi. A primeira cocoroca chinela veio no camarão. Essa aqui nós vamos descobrir que peixe que é e em qual isca que veio. Mas que a briga está sensacional. Ó, ó. Ô, se tá. Já não está longe, gente. Já estou... Ó, ó. Olha aí, gente. Quer dar uns corridão aqui. Quer dar um corridão. Ó, ó. Eita, coisa linda. Olha a briga boa, gente. Olha que briga sensacional, pessoal. Estamos chegando no arranque. Olha aí. Já estamos no arranque. Já estamos no arranque. Ó lá a briga. Lá na ondinha. Deu um nadadão para o lado agora. Ô, coisa linda. Ó lá. É uma canhanha? Será que é uma canhanha, gente? Pelo prateado parece ser. Já? É dublê. É dublê. É dublê. Vamos ver o que que vem. Vamos ver o que que vem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o dublêzão. Olha o dublêzão, minha gente. Uma cocoroca preta e uma canhanha linda. Mas linda. Olha só isso, gente. Que espetáculo. A cor da cocorocona. E foi nubeicinho. Olha aqui o anzolzinho nubeicinho dela. Meu Deus do céu. Mas olha o tamanho da canhanha, gente. Gente, não é de boa, não. Ela é muito grande. É muito grande. Deixa eu até tirar a areiazinha dela aqui, ó. Pronto. Olha que coisa mais linda, gente. De peixe. Olha que peixe espetacular. Aí sim, né? Esse tipo de dublê a gente gosta. Aí vale a briga. Aí vale muito a briga. Vamos simbora. Vamos continuar o nosso vídeo aí, gente. Inclusive nosso vídeo do Clube do Assinante também. Clica aí. Seja membro. Vale a pena. Opa. Opa. Dá uma batidinha, hein? Ah, já vamos ver. Não vou perder tempo, não. Opa. Aqui tem um pezinho. Aqui tem. Já deu de ver que tem um peso. Já deu de ver que tem um peso. Oh, um peso bom. Oh, um peso bom. Ó, gente. Que coisa linda. Aí sim. Olha aí, gente. Ó. Oh, espetáculo. Oh, espetáculo. Coisa linda, pessoal. Aqui tem um pezinho bom. Mais um arremesso para a gente. Entrou uma cocoroquinha pequena antes, mas não vinha sendo padrão das nossas recolhidas. Tudo bem. Peixe pequeno tem qualquer lugar, qualquer distância, anda junto com os grandes. Mas quanto mais longe a gente arremessa, maior a probabilidade de a gente encontrar os peixes maiores num lugar que nem esse. Por quê? Porque a gente chega perto do parcel que eu falei que tem lá na frente, perto das pedras, ou seja, onde costuma dar peixe melhor. E os peixes menores costumam ficar mais para a beira, né, gente? Os peixes maiores se afastam um pouco mais. Olha aí. Olha aí, gente. Olha que espetáculo. Oh, coisa linda. Tem uma briguinha boa aqui. Sem dúvida. Tem uma briguinha muito boa aqui. Ficou um pouquinho mais leve agora. Normal, o peixe vem um pouquinho em direção à praia, cansa de brigar. Se não fugir, está tudo certo. O problema é que se escapa, né, irmão? Pode acontecer. Sempre pode. A gente, quando está gravando, fica extremamente apreensivo com isso. Porque a gente não quer perder a oportunidade de pegar um peixe legal para mostrar para vocês. E quando escapa, dá uma tristeza, gente. Vocês não fazem ideia. Se já dá uma tristeza numa pescaria normal, imagina numa que a gente está gravando e tem que mostrar peixe para vocês. A tristeza que não dá. Mas aqui não. Aqui tem um peso. está vindo aqui. Aí, ó. Vamos ver. Ô, rapaz. Voltou a briga. Agora voltou a briga. Deu uma nadadinha em direção à praia e voltou a brigar. Já não está... Ó. Ó. Ô, coisa linda. Vamos ver o que pode ser aqui para a gente, pessoal. Já não está longe. Já não está longe. Olha a briga. Olha a briga. Olha a briga. Coisa mais bonita. Olha aí, ó. Estamos no arranque. Estamos no arranque. Olha a cabeçada de ponto de vara, gente. Ó. Ó. Ô, coisa bonita. O que que vem aqui para a gente? O que que vem aqui, ó? Está na beirinha. Está na beirinha. O que que vem? Vem lá embaixo. Vem lá embaixo. Vem lá embaixo. Olha a cocoroca bonita. Olha a chinela. Olha o tamanho da cocoroca chinela, gente. Essa é maior do que aquela primeira que a gente pegou. Na tatuíra. Não tem jeito. Elas estão querendo tatuíra hoje, gente. Eu vou botar duas tatuíras na próxima. Mas olha o tamanho da bruta. Que coisa mais espetacular. Olha só isso, gente. Deixa eu tirar o anzolzinho aqui, ó. Esse vai sair fácil. Saiu. Olha o tamanho da cocoroca chinela, gente. Tirar a areinha dela aqui para mostrar melhor para vocês. Pronto. Olha aí, ó. Com as nadadeiras na zona aberta aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Aí sim, pretona. Cocorocasso. Do jeito que a gente gosta. Vamos atrás de mais, gente. Vamos atrás de mais. Aí, gente. Vamos mostrar, então, como é que nós estamos ficando a tatuíra que está dando tão certo, né? Está aqui a tatuíra, ó. Bem vivinha. Andando pela minha mão aí, ó. Está ela aí. Acabei de pegar aqui na areia. Vou tirar uma parte da casca. Então, pelas bordinhas da lateral, a gente começa a tirar só a casquinha dela, ó. Tirei um pouquinho do lado. Vamos para o outro. Um pouquinho do outro também. A intenção é deixar a parte de trás exposta para que a gente consiga amarrar. Porque senão, o elastricô vai escorregar pela carapaça que ela tem e não vai ficar. Então, a ideia é conseguir amarrar ela. Apenas isso. Ó. Tirei a casca. Pronto. Está aí, ó. Com a carne exposta. Vamos pegar o nosso iscador e vamos passar através dela, de ponta a ponta. Pronto. Está aí, ó. Bonitinha. E agora, pegamos o nosso anzol e encaixamos ele aqui em cima. Deixando sempre a pontinha meio exposta. Pegar o nosso elastricô e bora amarrar. Cuidado para não amarrar demais, mas também não precisa ser tão cuidadoso assim, tá, gente? Pode amarrar relativamente bem. Não tem problema. Só cuidar para não amarrar demais mesmo. Ela está com ova. Essa aqui está bonita, gente. Pronto. Está amarrada. Arrancou o elastricô? É só tirar do nosso iscador. Está aqui, ó. O anzol exposto e a tatuíra linda. Apetitosa para a gente usar de isca. Gente, parece que está querendo dar uma beliscadinha. E agora? Deu uma leve puxadinha antes, mas nada de muito demais. E está balançando agora, ó. Ah, está se querendo. Gente, não. Correu. Correu muito para o lado. O afrouxou muito a linha. Afrouxou muito a linha. Eu fui olhar a linha, a linha está lá na nossa esquerda. Meu Deus do céu, gente. Que corridão. Ah, aqui tem um pezinho. Aqui tem um pezinho. Oh! Tem um peso bom aqui, gente. Tem um peso bom aqui. Oh, coisa linda. Eu botei duas tatuíras dessa vez para ver o que dava de resultado. Pelo jeito, funcionou. Eu acho que hoje é tatuíra a isca que elas estavam querendo, viu? Não está o peso Master Blaster. Mas que tem um peso, tem. Aí, ó. Ó a briga. Ha, ha, ha. Vamos ver se não. Vamos ver se não. Tem um pezinho aqui, sim. Não é o maior peso do dia. Não, não é. Mas que tem coisa, tem. Que tem coisa, tem. Vamos nessa. Gente, essa praia da de Canas Vieiras é muito legal porque assim como a cachoeira, independente da distância que você pesque, você tem boas possibilidades de pegar peixe. Dá peixe na beira, dá peixe no fundo, dá peixe na meia água, dá peixe com camarão, com tatuíra, com filé de outros peixes. Gente, é fantástica essa praia. E isso que é tão legal aqui. Tu consegue fazer boas pescarias independente da condição, do material e tudo mais. Então é uma praia que eu realmente recomendo. E basicamente em toda a praia da Peixe Bem. Esse canto esquerdo também é muito bom. Eu gosto do parcel. Mas tem que cuidar que dependendo de onde você for tem muito trancador de linha. Pedra pra engatar. Ó, ó, ó. Uh, rapaz, coisa linda. Deu uma briga boa aqui. Olha, ó. Olha, ó. Ah, coisa linda. Aqui tem sim. Aí, ó. Aí, ó. Ó, 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 ó. Uh, que corridão. Que corridão que deu agora, meu Deus. Aqui deu gosto de ver o corridão. Aí sim. Ó, ó, ó. Eita, que quer brigar aqui na beira. Tá ali na ondinha já. Tá ali na ondinha já. Tamo no arranque. Tá aqui na beirinha. O que será que vem aqui pra gente, pessoal? O que será que vem? Mais uma canhanha? É mais uma canhanha? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, que espetáculo. Mais uma canhanha, gente. Gente, elas já estão na área. Olha aí, ó. Que coisa mais linda. E outra canhanha bonita, hein, pessoal. Outra canhanha bonita. Deixa eu botar o caniço aqui. Essa aqui veio no beicinho. No beicinho. E roubaram a tatuíra de baixo. Podia ser que viesse duas. Mas olha que peixe espetacular, gente. Aqui a gente chama de canhanha. Tem outros locais que chamam de sargo, de salema. Tem vários outros nomes. Olha os dentões. Olha os dentinhos da criança. Os dentões que tem essa bicha. Sorrisinho dela. Oh, coisa linda. Não pode botar o dedinho ali, senão toma mordida, hein. Mais um lindo peixe pra gente mostrar pra vocês, pessoal. Bom, gente. Opa. Deu uma balançadinha aqui. Vamos pra mais uma recolhida. Balançou? Vamos pra mais uma recolhida, né. Aí, ó. Vamos ver se tem peso. Vamos lá. Opa. Tem um pezinho, sim. Oh. Oh, se tem. Oh, se tem. Continuo no esquema agora com duas tatuíras. É a tatuíra que tá dando resultado? É. Estão sem dó nem piedade. Botei duas tatuíras e não quero nem saber. A gente vai apostar no que tá funcionando. E é o que eu sempre falo da proatividade. Experimentar diferentes tipos de isca. Eu não tinha tatuíra quando cheguei aqui. Vim com camarão. Trouxe um filé de sardinha. Acabei nem usando filé de sardinha. Por enquanto, pelo menos. Decidi experimentar pegar uma tatuíra e ver se ia funcionar. E tá funcionando tão bem que nesse momento eu tô pescando só com tatuíra. Tem dia que o peixe quer tatuíra. Tem dia que o peixe quer minhoca. Tem dia que o peixe quer camarão. Cada dia é um dia. Não adianta, gente. Então, tem que experimentar. Tem que experimentar pra ver o que tá funcionando no dia. Não tem jeito. Já mostrei pra vocês como é que eu skiei o camarão. Já mostrei pra vocês como é que eu skiei a tatuíra também. Não tô fazendo mistério aqui com vocês, não, gente. Pelo contrário. E o restante? Treinar arremesso. Pra conseguir chegar cada vez mais longe se for preciso. Porque tem dias que o peixe tá comendo na beira. Tem dias que o peixe tá comendo lá fora. Hoje é um dia que, pelo jeito, os peixes maiores estão lá pra fora. Então, é importante poder chegar lá. Conseguir chegar lá se você precisar. Certo? Certo. Vamos embora. Vamos lá. Pra mais uma recolhidinha nossa aqui, então. Ó, ó a briguinha. Cabeçadinhas de ponta de vara. É aquele peso sensacional. Agora ficou. Vocês viram a balançada na ponta da vara? A cabeçada que deu, né? Chega aqui na beira. Eles querem brigar. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Não é pra escapar, hein? O que que vem ali? Tá ali no canto. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó a cocoroca. Ó a cocoroca. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Essa não é tão grande assim. Mas já é mais uma aí, ó. Perfeito. Esse arremesso eu não mandei tão longe. E olha como já diminuiu o tamanho do peixe. Ainda assim, já é uma cocoroca legal. Já é uma cocoroca bonita. E essa aqui... Essa aqui vai voltar pra água. Essa aqui ainda não tem tamanho, não. Essa aqui volta. Uma cocoroca média. Não é grande, mas também não é uma cocoroquinha. Então... Vai, filha minha, vai. Foi pra água. Foi-se embora. Vamos lá, esca. E mandar a linha de volta pra água. Aí, pessoal. Ao que me parece... Ó. Opa. Deu uma balançadinha na ponteira da vara. E ao que me parece, deu uma afrouxada também. Afrouxou. 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 Vamos ver. Vamos verificar, né, gente. Gente, o que essa Hidrogen marca não é brincadeira. Ela é muito marcadora, gente. Aí, ó. Aqui tem um pezinho. Grande peso. Não é brutal. Mas... Tem um pezinho, sim. Mas, gente. Isso serve pra mostrar justamente o quanto esse caniço é marcador. É simplesmente impressionante, gente. Ele é muito leve. São só 450 gramas. Ele é híbrido. E o híbrido dele é super firme. Até porque ele tem um casting de 250 gramas. Então, precisa ser um híbrido que aguente pancada. Peso de chumbo. Então, ele é um híbrido mais rígido. Um híbrido mais firmezinho. Não é aquele híbrido fininho nem molengão. Mas, ela consegue, ainda assim, ser extremamente marcadora. Gente, qualquer cheiradinha que peixe dá, pequeno ou grande, tu vê. Tu não consegue não ver. De tão evidente que é. Ela marca absurdamente muito bem, gente. É simplesmente impressionante. Eu acho, assim, ó. Que é o caniço mais marcador que eu já pesquei pra pescaria de fundo. E ele é absolutamente, absurdamente confortável pra pescar. Lança bem. Pesca bem. Marca bem. Leve. Recolhimento gostoso. Trabalho suave. É simplesmente impressionante. Gente, é um caniçaço. Eu vou fazer um review dela aqui em breve, tá? Porque ela merece. Ela merece um review. Esse caniço realmente é sensacional, gente. E aqui, já tá chegando perto. Vamos ver o que que vem. Vamos ver o que que vem. Já não tá longe. Ficou até leve agora. Fiquei preocupado. Eu ia dizer, será que escapou? Mas não. Deu uma batidinha aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que que vem pra gente? O que que vem pra gente? O que que vem pra gente? Olha aí, ó. Olha o tamanho da caratinga. Olha o tamanho da caratinga, gente. Eu calço 44,45. Eu calço 44,45. Olha o tamanho da bruta, gente. Que coisa mais linda. Essa é bruta. Fazia tempo que eu não vi uma caratinga desse tamanho. Pra ser bem sincero pra vocês. Olha aí, gente. Olha o tamanho dela. Que coisa mais espetacular. Uma bela de uma caratinga. Como é que eu sei que é caratinga? Nadadeiras amareladas. Corpo prateado. E acima de tudo, o bico protrátil. O que que é o bico protrátil, mano? Olha o biquinho dela. Olha aqui, ó. Olha o biquinho. Esticando. Ó. O como ele estica. Recolhe. Opa. Calma, filha minha. Não gostou da brincadeira, né? Eu sei. Recolhe. Estica. Recolhe. Estica. Isso é um bico protrátil. Ele estica para frente. Gente, que coisa mais linda de peixe, hein? Que coisa mais linda de peixe. Caiu. É, aí, ó. Tá aí. Uma bela caratinga. Mais um peixe para mostrar para vocês. Bom, pessoal. Vamos lá, então, para o nosso último arremesso de hoje. Final de tarde está chegando. Olha as nuvens chegando ali também, hein? Tá com cara de que vem chuva de novo de lá. Então, deu por hoje. É o último arremesso. Vamos mandar essa linha para a água. Vamos lá. Que dá para não pegar água aqui. E vamos nessa. Foi-se embora. Caiu. Era lá mesmo que eu queria. Gostei da cara do arremesso. Agora vamos esperar o resultado. Mais uma vez, o que diz, cara? Duas tatuíras. Tá funcionando. O time que tá ganhando não se mexe. Se melhora. Tava ganhando com uma tatuíra. Melhorei com duas. E tá dando resultado. Bom, gente. Vou dar a nossa última recolhida aqui, então. Tendo peixe ou não. Não bateu. Quer dizer, bateu. Mas não bateu mais depois de novo. Opa. 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 Rapaz. Aqui tem um peso bom. Aqui tem um peso muito bom. Olha aí, gente. Que isso, rapaz. Esperei para ver. E valeu a espera. O pezinho bom. Para a gente ver se consegue fechar com peixe legal. Para mostrar para vocês, né? Gente, pescaria de hoje foi só alegria, né? Tem pescarias que a gente encontra mil adversidades, mil dificuldades. Essa foi uma pescaria mais tranquila. Felizmente. Consegui encontrar o peixe na longa distância logo de cara. Olhei para o mar e pensei. Hoje está com cara de que o peixe está longe. E deu certo. A gente só precisou encontrar qual era a isca certa que eles estavam querendo. E era hoje a tal da tatuíra. Uma isca controversa. Nem todo mundo gosta. Mas tem dia em que ela funciona e ela manda. Olha aí, gente. Que briga. Ô, rapaz. Está um peso bom aqui. Ou é um peixe bom. Ou é um dublê. Mas depois que a gente achou... Olha aí, cabeçada. Olha a cabeçada de ponto de vara. Olha a cabeçada de ponto de vara. Depois que a gente achou a isca certa. A alegria estava feita. Então, proatividade, gente. Esse é o grande ensinamento. Proatividade, cabeçada de ponta de vara. Não se contente com poucos resultados. Sempre tente melhorar os seus resultados. E encontrar o que melhor está funcionando nesse dia. Mostrei para vocês a escada de tatuíra. Mostrei para vocês a escada de camarão. Não escondi nada de vocês. Está tudo aí. Se tiverem alguma dúvida. De alguma técnica que eu usei. Alguma coisa. Pode perguntar. Deixar aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Aqui está chegando. Já está no arranque. Está ali na frente. O que será que vem para a gente? Está ali na onda. E está brigando, gente. Olha aí, a cabeçada. E está brigando. Está lá. É uma cocorocona. É um cocorossauro. É um cocorossauro. Olha o tamanho da chinela, gente. Outra de pé inteiro. Olha aí, ó. 44, 45 o tamanho do pé. Olha o tamanho da chinela. Mais uma vez. Na tatuíra. Gente. Isso aqui tem mais de meio quilo. Pelo peso. Isso aqui tem mais de meio quilo. Brincando. Brincando. Foi no beicinho. Olha aí, ó. Foi no beicinho aqui. Só uma puxadinha. Ah, não ia escapar, não. Não ia escapar. Pronto. Saiu. Calma, filha minha. Olha o tamanho dela, gente. Olha o tamanho dela. Tá aí, ó. Nossa. Hidrogen. Hidrogen Nevolucione. Trazendo resultados. Junto. Com o Lancer LTX Surf 6500. E bota resultado nisso. Gente. Dito isso. Vou ficando por aqui. Tem gente que me pergunta se esse caniço de fato é sensacional. É. De fato ele é. É incrível. Mas acima de tudo. A gente tentar testar. Experimentar. Ver o que tá funcionando no dia. Testar diferentes tipos de isca. Tentar tudo que for possível. E assim a gente potencializa os nossos resultados. E chega lá onde a gente precisa. É isso aí, gente. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Aproveita o sininho. Também ativa o sininho. Para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Se você ainda não é membro do nosso Clube do Assinante. Clica aí embaixo no botão. Seja membro. São cinco pacotes. Quatro pacotes de vantagens exclusivos para você. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Com essa belezura de cocoroca. Para encerrar a nossa pescaria. E é isso aí, galera. Um grande abraço. E ótimas pescarias. Um grande abraço. O que é isso?